20 civis, incluindo 7 crianças, morreram nesta quinta-feira em ataques aéreos lançados pelo regime do presidente sírio, Bashar al-Assad. O bombardeio ocorreu em Amurie, região localizada no sudeste de Damasco. A informação é da Organização Observatório Sírio de Direitos Humanos. Dezenas de pessoas ficaram feridas. O local do ataque é o maior reduto rebelde na província de Damasco e é regularmente bombardeado pelo regime. Em quase cinco anos, a guerra na Síria provocou mais de 250 mil mortes e forçou milhões de pessoas a fugir do país.